Primeiro ano, tudo bem com vocês? Saudações, professor Janifrana. Ah, eu estou aqui na tomada décima quarta, onde na décima terceira eu tentei fazer uma gravação aí, já vem tentando desde cedo da manhã e sempre dando um probleminha aí. Agora já são aproximadamente nove e quinze que eu estou aqui fazendo essa gravação para vocês e as outras deram meio que errada, mas eu não desisto não. Vamos na luta para cá, vamos resolver exercício. Eu estou trabalhando ainda dentro da... Está escrito aqui 16, 17, refração, índice de refração total, reflexão total, mas eu ainda estou dentro da aula 17, 14 e 15, aliás, que é para resolver mais exercícios aplicando a segunda lei de Snell, que é a relação índice 1, seno, índice 2, seno, que é para que você fique 100% nesse assunto. Eu sinto que vocês ainda têm dificuldade em resolver esse exercício, se você tem uma certa dificuldade mesmo, né? Eu vou repetir a palavra, dificuldade em chegar em uma solução desses exercícios, fazer a leitura e a interpretação dos dados. Então vamos interpretar mais uma questão comigo, já anotei aqui, ó, décima quarta, página 80, e décima quinta ainda na página 80. Corre lá, pegue o seu caderno de exercício, não dá para assistir a aula sem um caderno de exercício, sem um caderno, sem um lápis, sem uma caneta, para você fazer as soluções dos exercícios bacaninhas, tá? Só marcar alternativa não resolve, porque na hora você precisa saber do cálculo. E se esses dados mudarem, como é que fica, né? Então não adianta você só fazer a marcar alternativa. Então, pega o livro, já foi pegar lá, vá buscar, página 80, uma questão, no tempo que era a Cefete ainda, hoje é a Instituto Federal. Vamos lá. Então está escrito na questão seguinte, está representado a seguir uma trajetória percorrida por um raio de luz que passa do meio A para o meio mais refrigente. Ele sai do meio A para o meio mais refrigente. Eu vou chamar isso aqui de meio 1, no caso, menos refrigente, tá? Meio 1 para o meio mais refrigente. Aqui vai estar ocorrendo o índice 1, vou colocar aqui dentro da circunferência, que está ocorrendo o índice 1 e aqui está ocorrendo o índice 2, beleza? Vamos, então, para a leitura da questão. Continuando aqui. Como a distância entre OP mede 10 centímetros e RS mede 8 centímetros, o índice de refração do meio 2 em relação ao meio 1, que é o A. O índice de refração nesse meio em relação a esse meio aqui. Então vamos comigo aqui para a gente resolver essa questão, tá? Vamos analisar, então, o seguinte. Ele vem e incide aqui nesse ponto, tá bom? Deixa eu completar a minha circunferência. Aqui, pronto, ficou completo aqui. Fiz uma cerca de arame aqui torta, mas está tranquilo. E aí é o seguinte, ó. Ele parte desse meio menos refrigente, que é o meio 2 para o meio 1 para o meio 2. Então, com certeza, com a reta normal que eu tracei aqui, ele vai formar um ângulo de incidência. E aqui, com a reta normal, vai formar o ângulo de refração. E aí nós precisamos lembrar da lei de Snell, que a lei de Snell diz o seguinte, ó. O índice de refração no meio 1 vezes o seno de I é igual ao índice de refração no meio 2 vezes o seno de R, tá? Que é o seno desse ângulo aqui. Professor, mas eu tenho o meio 1? Eu tenho o índice 1? Tenho. Qual que é o índice 1? é igual a 1, porque nós estamos no ar. E o ar tem a velocidade da luz, aproximadamente a velocidade da luz no vácuo. E se a velocidade da luz é aproximadamente igual, então o índice de refração também é 1, beleza? Vamos nessa para cá. E agora? Esse aqui eu já sei, mas o seno, e o seno, e o seno, e o seno, não tem, não tem. O seno desse ângulo, isso eu não tenho a medida. Mas ele nos deu essa característica aqui, ó. Me deu uma circunferência em que OP mede 10 centímetros, então vamos colocar aqui, e RS mede 8. Eu não vou colocar a unidade, mas você sabe que é centímetros. E esse O até I, eu botei esse ponto aqui chamado de I, porque é o ponto de incidência, tá? Um I maiúsculo aí. Então essa distância de O até I é o raio da circunferência, então chama de R. E do ponto I aqui de incidência até o S, também é R, também mede raio, porque o raio da circunferência é igual a qualquer lugar, beleza? Então vamos nessa para cá. Deixa eu consertar esse 2 aqui. E aí é o seguinte, seguindo aqui a linha de raciocínio, então, nós temos que esse triângulo OPI, aqui, ó, o triângulo, deixa eu tentar desenhar ele aqui, O, muita calma nessa hora, O aqui, P, I. Esse ângulo é o ângulo de incidência, e isso aqui mede 10. Se você lembrar lá da regrinha lá, que a gente aprendeu no ano, na relações trigonométricas no triângulo retângulo, nós temos isso aqui, ó, SOCATOA. SOCATOA significa dizer que o seno do ângulo é a cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente oposto sobre o adjacente. Tranquilo? Então, você sabe que o seno do ângulo I é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o raio. Então, o seno do ângulo I é 10 sobre R. Tranquilo? Vamos para o próximo desenho, do próximo triângulo, que é o seguinte, ó, o triângulozinho é esse aqui. Vou desenhar ele aqui do ladinho, para você ver, tá? Espero que não fique muito tumultuado. Esse ponto aqui é R, esse ponto é S, e esse é o I. E essa medida aqui mede 8, e esse ângulo é o ângulo de refração, que é esse ângulo aqui, tá? Então, o seno do ângulo de refração, nesse caso, é cateto oposto sobre a hipotenusa, que também é R. Tá aqui, ó. E agora, o que eu faço? Você substitui as informações. Como é que eu vou substituir isso aqui, professor? O índice é 1, se coloca 1 aqui, seno do ângulo de incidência, 10 sobre raio. 10 sobre raio. Índice 2 é o que a questão está querendo. Índice 2, índice do meio 2 em relação ao meio 1. E o seno do ângulo de refração, foi dado, então, 8 sobre o raio. E aí, você vai agora manipular, mas é manipular uma equação tranquilamente. Você sabe que se você multiplicar 1 por qualquer coisa, é essa, tal, qualquer coisa. E aqui vai ficar N2 vezes 8, dividido por R. Índice 2, dividido por R. Se você tem uma equação de um lado e do outro, dividido pelo mesmo valor, você pode eliminar esses dois aqui. Eliminar esse com esse. Sobra, então, 10 igual a N2 vezes 8. Portanto, o índice 2 é igual a 8 sobre 10, que é o mesmo que 1. 8 sobre 10, não, gente, desculpa, 10 sobre 8. O 8 é que passa dividindo, porque vai para lá, então, fica 10 sobre 8. Perdão, não vão cometer esse erro, porque aí vai dar um número menor que 1 e não vai dar correto. nenhum índice de refração é menor que 1. 10 sobre 8. Se por acaso você chegar em uma solução do índice de refração de qualquer meio e esse resultado deu menor que 1, pode voltar e fazer a questão, porque deu errado, tá? Nenhum lugar isso acontece. 10 sobre 8, 1 vírgula, 10 dividido por 8 dá 1, sobra 2, dá 2, isso. Qualquer dúvida, você faz a continha aí, tá? Como não tem o índice de refração é dado pela relação entre a velocidade da luz e sobre a velocidade do meio e são as mesmas unidades, as unidades se anulam nesse caso, portanto, o índice não possui unidade de medida. Dando uma olhada aí no exercício, olha aí no teu caderno de exercício, marque a alternativa A, tá bom? Alternativa A, 1,25. Eu vou tirar aqui o SOHKATOA, o SOHKATOA, né? Vamos para cá. Vamos então para a próxima questão que é a décima quinta ainda da mesma página, tá bom? Só vai dar para a gente fazer dois exercícios para não ficar muito longo, para ela não ficar muito estendida e também você não ficar cansado de assistir e ficar remoendo muita coisa, tá beleza? Vamos então para a frente que na frente já tem gente. Leia a questão seguinte, questão 15 da PUC do Rio de Janeiro diz o seguinte, uma onda eletromagnética se propaga no vácuo, se propaga no vácuo e incide na superfície de um cristal, beleza? Fazendo o ângulo θ1 igual a 60 graus com a direção normal à superfície. Ele vai formar um ângulo aqui de 60 graus com a direção normal à superfície. Normal à superfície significa que essa reta forma 90 graus no ponto de incidência, beleza? Vamos então para a frente. Considerando a velocidade de propagação da onda no vácuo como? Lá, velocidade da mesma velocidade da luz, uma onda eletromagnética no vácuo tem a mesma velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, tá? Sabendo que a direção, sabendo que a onda refratada faz um ângulo de 30 graus com a propagação da onda no cristal. Faz um ângulo de 30 graus direção anormal. Podemos dizer então que a velocidade de propagação da onda no cristal é? Vou ler novamente para você compreender, não vou tirar isso da aula não, tá bom? Diz o seguinte, sabendo que a onda refratada faz 30 graus com a normal, tá bom? E podemos dizer então que a velocidade de propagação da onda no cristal em metro por segundo é? Qual que é a velocidade dessa luz nesse meio? Então a pergunta que ele quer saber é qual é a velocidade aqui nesse meio? Então guarde essa perguntinha e vamos aos dados. O ângulo de incidência é 60 graus, o ângulo de refração é 30, e C, a velocidade da luz, que é a mesma velocidade da onda, ela é tão magnética, é 3 vezes 10 na oitava metros por segundo. Então o que nós vamos aplicar aqui? A segunda lei novamente. A segunda lei diz o seguinte, o índice 1 vezes o seno de incidência é igual ao índice 2 vezes o seno de refração. Professor, eu não tenho o índice 2, não tem problema, você sabe, você lembra lá claramente que o índice é dado pela velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade na luz no meio, nesse caso a velocidade no cristal. Então a velocidade no cristal que nós queremos, a velocidade da luz nós já temos, o seno de 30 nós conseguimos assim, o índice no meio 1, 1, seno de, é o seno de 60. Professor, eu não consigo me lembrar, eu estou aqui no meio desse simulado, estou no meio dessa prova, eu não consigo memorizar, lembrar de jeito nenhum o seno de 30 e nenhum seno de 60. Vai para a tabelinha, vai para a tabelinha, eu nunca imaginei que eu faria isso para vocês, mas eu vou fazer agora. Você faz seno, seno, cosseno, não precisa tangente não, seno ou cosseno já é o suficiente, final de contas é só do seno, o cosseno é só para você lembrar da sequência, 30, 45, 60, e aí, ridicularizando, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, e aí você coloca lá, 1, 2, 3, 3, 2, 1, a raiz vai no 3 e também no 2, e aí você coloca aqui, não esqueça que é tudo sobre 2, não esqueça que é tudo sobre 2, todo mundo sobre 2, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, passei vergonha agora, cantando aí, vergonha bacana, mas é para ajudar todos, ajudar vocês, está certo, seno de incidência é o seno de 60, 60 é raiz de 3 sobre 2, então você substitui, não, você está de caneta azul, é isso gente, obrigado, obrigado por me lembrar disso, raiz de 3 sobre 2, o índice do meio 2, é 6 sobre V, ou seja, velocidade da luz, 3 vezes 10, a oitava, dividido por velocidade no cristal, vezes o seno de 30, o seno de 30 está aqui, 1 meio, coloca aqui, 1 meio, tá, pessoas, eu vou apagar, essa parte de baixo aqui, vou tirar isso aqui, que é para você ficar legal, ficar bacana, ficar visível, e todo mundo enxergar, aqui está no quadro, beleza, vamos para frente, observe o seguinte, se você multiplicar 1 vezes qualquer coisa, é qualquer coisa, aqui se você multiplicar isso por 1, também vai dar, isso aqui, vezes 10 a oitava, vezes 10 a oitava, dividido então pela velocidade no cristal, vezes 2, se você tem de um lado e de outro, igual eu falei aqui no R, multiplicando, dividindo por mesmo valor, então está dividido por 2, dividido por 2, você pode liberar isso aqui, tranquilamente, então vai ficar assim, raiz de 3, tá, vai ficar raiz de 3, aqui, igual a, 3 vezes 10 a oitava, dividido por, a velocidade da luz no cristal, que é o que a gente quer descobrir, fazendo meio pelos extremos, nós vamos ter aqui, que a velocidade da luz no cristal, vezes a raiz de 3, é igual a, 3 vezes 10 a oitava, beleza, e aí você vai passar esse cara para lá, dividindo, como você resolve uma equaçãozinha do primeiro grau, tranquilamente, falei para vocês, que vocês iriam usar a equação do segundo grau, em tudo quanto é de lugar, então aqui, raiz de 3, pessoal, na questão, na alternativa, tem isso aí, vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada, não tem, não tem nada sobre 3, tem multiplicando raiz de 3, então vamos verificar aqui, o que eu vou fazer, eu vou fazer um negócio chamado, de racionalização, de denominadores irracionais, se eu tenho aqui, o raiz de 3, que é irracional, não posso deixar no denominador, então eu tenho que racionalizar isso aqui, fazendo como? Multiplicando aqui, por raiz de 3, e multiplicando aqui, por raiz de 3, tá bom? Então eu vou fazer um ctrl-c, ctrl-v, aqui, ctrl-c, então vai ficar, velocidade da luz, no cristal, fica assim, não multiplica agora, não faz a solução direta, não, você coloca assim, 3 vezes 10 a oitava, vezes, vou colocar a sinalzinha de vezes, vezes a raiz de 3, dividido, por raiz de 3, vezes a raiz de 3, dá raiz de 9, você lembra claramente, disso aqui, dá raiz de 9, e raiz de 9 é, 3, então 3 lá no denominador, 3 aqui, tá? Então a velocidade, da luz no cristal, vai ficar o seguinte, esses dois aqui, morreu, sobrou então, 10 elevado ao oitava, vezes a raiz de 3, aí vai ficar uma notação bonitinha, você coloca ele na ordem assim, raiz de 3, vezes 10 a oitava, tá bom? Como a unidade aí, diz que a, vocês tem que descobrir a velocidade da luz, em metros por segundo, isso aqui está em metros por segundo, tá? Na alternativa, eu não tenho essa opção, metro por segundo, mas você sabe que é em metros por segundo, então, velocidade da luz no cristal, é raiz de 3, vezes 10 a oitava, aproximadamente, 1,73, vezes 10 a oitava, né? Se também tivesse uma alternativa, ou com 1,73, você poderia marcar, tá? Porque é aproximadamente a raiz de 3, tá bom? Então, observe aí na questão, vamos ver se tem alternativa, opa, letra C, letra C, tá bom? Letra C de, correto, então, está aí mais duas questõezinhas para vocês, eu não vou colocar uma terceira questão, porque vai ficar muito longo, e você vai ficar cansado de ficar me vendo, eu falando rápido e agoniado. Qualquer coisa, gente, volta no início da aula, volta, vai devagar, pega o seu material, anota, tenta fazer sozinho antes, para depois verificar se você acertou ou não, tá bom? Fui, tchau!